Se inscreva no canal, deixa o like e liga o sininho e bora com o vídeo Hoje eu estou aqui fazendo diferente, no caso que eu estou com o aparelho aqui no sol da boca Eu quero o que? Ah, não quero Eu não queria Para vocês irem para o normal Para vocês irem para o normal Mas é bem fácil Assim que no meu conto É bem simples É bem fácil Você vai lá no último No primeiro Você vai sair para ir no normal que era antes E daí você sai do mundo Você não pode fazer nada Você vai lá embaixo Aonde que começa Ok Vai lá embaixo Você vai entrar assim ou não? Daí você coloca assim Daí espera Daí voltou esse daqui Tá, o que a gente pode fazer? Tá, vamos fazer assim ó Não vai quebrar Não vai quebrar Vai vir aqui Para cima Para cima Aqui Esferla Vai vir aqui Vai vir aqui Vai vir aqui É eu Tchau Despertar Meu Deus A Sempre Tchau, tchau. Ah, uma... melão. Nossa, é tão bom o melão. Ah, o operador do... O que é isso? Papula. Pula não. Olha aí, papula. Não gosta. Pula não. 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 O nome do Papai Noel, mas o que eles não gostam? Quem quer mais presente? Não tem nada! O que aconteceu com o mundo? Está tudo escuro! Está tudo escuro! Oh, oh, oh! Oh! Não! Vai! Vai! Isso! É isso aí! Está aqui na minha bunda! Está aqui na minha bunda! Está aqui na minha bunda! Ah! 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 Ela é imbada! Ah! Olha para o meu pé largo! Tá! Ah! 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 Estão acabando! Pronto! Ah! Ah! Oi ovelhinha! Tudo bem com você? é o que que eu fiz com o velhinho? é o de que? ovo? é o de galinha só uma galinha vai vai é o mesmo? Hummm Parei de falar O que eu posso fazer? Ah, eu já sei Ah, eu já sei Ah, eu nunca falo que eu já falo, né? Ah, eu não vou pegar minha roupa em de piscina Mãe 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 Eu sou demais Mãe 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 E o dinheiro? O gremiole? O gremiole? Ae! E olha o boneco de neve! E olha o boneco! Eu tô... Seu papai não vai tomar um segredo E olha o boneco de neve! E ae? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? O que é isso? Aqui eu vou O que eu queria fazer? Peguei meu carrinho O que foi? É uma lula. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. e aí e aí o que o 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